Filhos de Istambul. É um dramaturgo que chegou a Netflix esses dias, mas e aí, essa história é boa mesmo? Vale a pena conferir? Vale entender o que se passa nessa história na minha resenha sem spoilers. Olá, cerejinhos, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer, eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila. No vídeo de hoje, vim fazer a minha crítica sem spoilers do filme Filhos de Istambul, que é um drama bastante comovente, então se você gosta de um bom drama, daqueles que te fazem chorar, eu acho que você vai curtir bastante. Mas antes de mais nada, por gentileza, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos onde eu vou dar as minhas críticas e resenhas sobre os filmes e séries lançamento aí da semana, então tem várias sugestões do que você pode assistir, confira lá nas playlists que vão estar linkadas aqui na descrição. E também já deixe seu like pro YouTube entender que esse vídeo é legal, que é bacana e indique aí pras outras pessoas. Bom, nosso protagonista, ele é um catador de reciclagem, então ele vive ali pelas ruas de Istambul. E ele de repente encontra um garotinho que é o Ali de 8 anos e ele decide ajudar esse menino. Os dois vão ter ali uma amizade bastante improvável, ele acaba se conectando com esse menino de uma forma que ele não esperava e esse garoto traz muito alegria para os seus dias e acaba de fato mudando a sua vida. Mas essa aproximação aí desse garotinho faz com que ele tenha que lidar com alguns traumas da sua infância. E aí surge a pergunta, será que é possível superar o passado? Nós vamos ver, né, como era a vida dele antes e como é a vida dele agora com esse menino. Então vão ter várias cenas onde os dois vão estar juntos e é bastante bonito, assim, de se ver. Aliás, esse filme é muito lindo, ele é muito sensível e intenso. É um filme muito profundo que me tocou de uma forma, assim, que eu fiquei... Nossa, que eu realmente não esperava quando eu comecei a assistir. O final dele, assim, é belíssimo e a gente realmente... Nossa, vale muito a pena conhecer essa história. O filme é bem triste, mas ele tem uma lição aí muito real e muito linda. Ele de fato me fez chorar, né, me comoveu bastante. É uma história bem realista e o filme faz a gente emergir naquilo. Inclusive, a boa atuação do ator faz com que a gente tenha uma experiência ainda melhor. Porque a gente consegue sentir, de fato, os sentimentos do personagem, sabe? Então mexe muito com nossas emoções. Então se você procura um filme mais sentimental com questões reais, eu super te indico este daqui. Porque ele é muito bonito de se ver, ele realmente é bom, é um filme muito bom. Eu não acho que ele é o melhor filme de drama que eu já assisti, não é o meu favorito. Porém, ele é realmente bom. Dá pra se envolver bem com essa história. O filme flui bastante, de uma forma bastante natural, bastante gostosa. A história vai rolando de um jeito que a gente se envolve, vai se deixando levar. Óbvio que é uma história um pouco mais parada, por se tratar de um drama. E eu recomendo que você esteja descansado para assistir. Porque a minha experiência, ela foi um pouco comprometida. Já que eu estava com bastante sono, até porque eu estava tomando um remédio que me deixava muito sonolenta. Então isso fazia com que eu perdesse um pouquinho dessa experiência. Mas realmente isso não tirou a qualidade do filme. Principalmente o final. Eu amei o final, gente. No final eu fiquei tipo assim... Nossa, pra mim foi uma grande surpresa. E eu fiquei chocada, tocada. E assim, fez toda a história valer a pena. Se você já tinha ouvido falar, já conferiu ou não, comenta aqui o que você acha. Sua opinião aí sobre o assunto do filme. E também, por gentileza, não esquece de deixar o like. Eu não consigo mais falar sobre o filme com vocês para não atrapalhar a experiência. Para não dar spoilers. Então essa é a realidade, gente. Confiram e sejam entregues aí. Parem, prestem atenção. Se envolvam com a história. Que vocês vão perceber que realmente é uma história muito linda. É um filme muito bonito. É um drama, assim, muito bacana. Eu realmente gostei bastante. Indico aqui para vocês que gostam do gênero. Obviamente que estão afim de viver essa realidade. Porque não é uma história feliz. É um filme bonito, mas é um filme triste. Então também se inscreva aqui no canal. Porque sempre tem vídeos novos. Conheçam os outros vídeos que eu tenho já gravado por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Não esquece do like. Um super beijo e até a próxima. Tchau!